Com toda certeza, eu acho que é fundamental falar muito bem com aqueles que estão falando com você. Se são poucos ou se são muitos, não interessa. O importante ou fundamental é, se for aquelas 10 ou 15, 20, 10, 100 pessoas, mil pessoas que estão te acompanhando, para essas pessoas você tem que falar muito bem, tem que estar estimulando, tem que estar provocando um diálogo, porque com certeza são essas pessoas que vão levar a sua mensagem adiante. É uma ilusão achar que você tem um milhão, dois milhões de seguidores é sinal de sucesso. Para mim, o sinal de sucesso sempre tem que ser medido na capacidade que você tem de falar bem com quem está falando com você. Esse é o primeiro passo.